Só quisera saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Bom dia, meus irmãos, graças e paz. É uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês e poder compartilhar a Palavra do Senhor. Eu já estou por aqui em Portugal desde sexta-feira da semana passada e, como o pastor Tiago acabou de dizer, eu estive durante essa semana na Inglaterra também, pude pregar ali na Cliff Walk Church em Londres e passear um pouco por ali de bicicleta e, por uma coincidência, nós passávamos próximo ao Palácio de Buckingham e a família real estava a sair na mesma hora. Muita gente ali e eles acenando, sem nenhum planejamento, não foram eles que vieram me ver, mas eu que, sem querer, os vi. Mas, enfim, é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos e, hoje, pela manhã, eu gostaria de meditar com vocês na Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas. Essa Epístola é uma das Epístolas mais amadas pelos reformadores ao longo da história, não só os reformadores, mas outros, antes deles também, que têm nela uma demonstração maravilhosa daquilo que é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e que também nos ensina do papel central das Escrituras na nossa vida. O papel central que a Palavra de Deus desempenha na história, na vida de cada um de nós, também nas nossas famílias, nos guia nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, norteando tudo aquilo que nós fazemos, anulando tudo aquilo que pudesse vir a ser acrescido à Palavra como se fosse de alguma necessidade ou valor, no caso das obras, de coisas que supostamente poderíamos fazer com o objetivo de receber do nosso Deus algum aplauso ou alguma benesse ou algum mérito mesmo que nos trouxesse a própria salvação. E foi diante desta confusão que o Apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas com o objetivo de mostrar a eles a centralidade das Escrituras diante do nosso desejo carnal de fazer algo com o objetivo de merecer coisas de Deus. Coisas como a salvação, como a justificação, como bênçãos, como livramentos. E hoje em dia, meus irmãos, eu creio que isso não é só uma realidade no Brasil, mas em todo canto, as pessoas elas imaginam que se elas forem boas em alguns momentos da vida ou em algumas coisas que fazem, que isso fará com que elas sejam mais abençoadas. Então, se eu ajudar alguém, Deus vai olhar para mim de um modo diferente. Se eu me sacrificar cortando alguma coisa da minha vida, Deus vai me abençoar. Se eu fizer inúmeros jejuns, me sacrificar, sofrer, Deus vai abençoar esse meu sofrimento. E isso fez até mesmo parte da história do cristianismo, em algumas tradições históricas no meio cristão, que entendem o sofrimento pessoal, e não somente físico, não é? Mas o sofrimento emocional, e mesmo o esforço para agir e ajudar outras pessoas, que isso seria mais agradável a Deus do que qualquer outra coisa, e isso poderia trazer para aquela pessoa algum benefício. Algum benefício, alguns inclusive a própria salvação. E essa confusão, ela é tão antiga, quanto antiga é a igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há muito tempo, se pensa na possibilidade de, pela carne, conseguirmos agradar ao Senhor. Eu quero de início ler o texto de Gálatas, capítulo 3, com vocês, os versículos 2 e 3 novamente, e depois eu gostaria de voltar a alguns outros versos e refletir com os irmãos a respeito do que a palavra diz, a respeito dela mesma, não é? Então, portanto, Gálatas, capítulo 3, versos 2 e 3, nós lemos assim, aliás, desde o versículo 1º, Gálatas 3, versículo 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou, para não obedecer-lhes a palavra, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado, só quisera saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Apenas até aqui. O que Paulo pretendia por pela carne? Paulo, numa das suas viagens, a história do apóstolo Paulo é conhecida, de todos vocês, com certeza, depois de sua conversão, indo até a cidade de Damasco, partindo de Jerusalém, subindo para a Síria, para a cidade de Damasco, a capital daquela antiga província, aquela antiga região do Império Romano, lá do fim do Império Romano, já indo para o Oriente, ele foi para lá com cartas de autorização dos judeus, das autoridades, dos sacerdotes em Jerusalém, para prender cristãos lá e arrastá-los para Jerusalém. Paulo fez muito isso antes de sua conversão, não é? Não somente prendendo, mas torturando e consentindo no assassinato de pessoas. Inclusive, o primeiro mártir da história do cristianismo, Paulo estava ali presente e consentiu no assassinato daquele primeiro cristão. Pois bem, no meio desse caminho, dessa viagem, o Senhor Jesus o encontra, ele é convertido, ele é transformado, ele vai até Damasco, Jesus diz para ele continuar indo ali, ele vai até lá, lá ele é batizado, ele é, enfim, orientado por um tal de Ananias, que não é o marido da Safira, é um outro Ananias, esse é bom. E esse Ananias, então, o introduz na fé cristã, inclusive levando ele para outros irmãos, e ele esteve ali um tempo, dali ele vai para a Arábia, como ele diz, inclusive aqui na Epístola aos Gálatas, essa informação não está em Atos 9, que relata a conversão dele, mas em Gálatas ele diz que foi para as regiões da Arábia, e que não tem nada a ver com a Arábia Saudita de hoje, mas é uma região que talvez fizesse parte do sul da antiga Síria, que seria hoje o norte do Iraque, e que descesse até a península do Sinai, passando talvez ali pela Jordânia, uma parte da Arábia Saudita. A gente não sabe exatamente onde foi essa parte da Arábia, para onde Paulo foi, mas só até que ele ficou três anos nesse lugar. E ele diz, de maneiras esparsas, de formas esparsas, que aprendendo do próprio Cristo. E depois disso ele volta a Damasco, ele volta a falar do amor de Deus, e da fé em Jesus Cristo com Messias, para os judeus que em Damasco viviam, e ele é, enfim, jurado de morte ali, e os seus discípulos, e alguns cristãos colocam ele num cesto, ele foge dali, depois de três anos, quase quatro, né, de sua conversão, ele vai a Jerusalém, conhece Pedro, Cefas, fica algum tempo ali, depois muita confusão, os discípulos levam ele até a Cesareia, já beira-mar, no norte de Israel, e de lá ele é levado para Tarso, onde ele fica ali, até que Barnabé, Barnabé, que era pastor da igreja em Antioquia da Síria, e diante do crescimento do cristianismo em Antioquia da Síria, a cidade praticamente tinha um ervamento ali em Antioquia da Síria, Barnabé vai até a cidade de Paulo, a cidade de Tarso, que é próxima, e traz ele dali, para ser uma espécie de auxiliar pastoral de Barnabé, e ele foi. Aí, no momento em que a igreja estava a orar, o Espírito conduziu os irmãos a separarem Barnabé e Saulo para viagens missionárias, para plantar igrejas em algumas regiões, e ali eles começam. E toda a região da Galáxia, ou a região dos Gálatas, foi visitada por Paulo, durante as suas viagens missionárias, e ali ele plantou várias igrejas. É uma região muito grande, não é uma cidade a Galáxia, como os irmãos sabem, ela fica no centro daquilo que hoje é a Turquia, e várias cidades que ali estão, ao sul da Abitínia, ao lado da Capadócia, do outro lado a Ásia Menor, onde tem Éfeso, por exemplo, e toda essa região, com várias cidades, foram plantadas pelo apóstolo Paulo. E o ponto é que, imediatamente após Jesus Cristo ter sido pregado aos Gálatas, nessas várias cidades, e Saulo, ou Paulo, como ele já se chamava aqui agora, ter saído dali para as regiões mais ao Ocidente, mas a Ásia Menor, depois Macedônia, Acaia, etc., ele soube que alguns outros, supostos cristãos, mas com um apreço e um apego ao judaísmo ainda muito intensos, chegaram às cidades na Galáxia, e começaram a acrescentar àquilo que o apóstolo Paulo havia pregado sobre o Evangelho, coisas que eram necessárias se os Gálatas quisessem ser salvos. O apóstolo Paulo havia pregado a Cristo, e a este crucificado, e que, caso as pessoas quisessem ser salvas, era necessário que elas se arrependessem dos seus pecados, e crescem em Jesus Cristo, para a sua salvação. Mas agora não mais. Aqueles que ali chegaram, começam a ensinar que as pessoas deveriam se circuncidar, como os judeus faziam, na Velha Aliança, no Antigo Testamento, até a morte de Cristo. As pessoas deveriam guardar toda a dieta alimentar que os judeus guardavam, portanto, não comer uma série de animais. As pessoas deveriam respeitar e guardar as festas e o próprio calendário judaico. Além de outras coisas, marca no corpo, dieta, calendário, festas, etc. Se eles quisessem ser salvos, além de crerem em Cristo, eles precisariam obedecer a todas essas coisas. E então, além disso, irmãos, além disso, havia outros grupos que nós sabemos pelos historiadores e comentaristas que não só naquela região, mas também um pouco mais para cá, para o Ocidente, já entrando na Europa, na região da Macedônia, da Grécia e até mesmo em Roma, alguns grupos que eram conhecidos como gnósticos. Gnósticos. E não há um grupo gnóstico, existem vários tipos de gnósticos que pregam absurdos, como, por exemplo, quando o apóstolo João, nas suas epístolas, falando sobre essas pessoas, elas não criam que Jesus tinha carne como nós temos. E osso, ele era uma espécie de fantasma, porque influenciados por toda a filosofia, por alguma parte da filosofia grega de que a matéria é ruim e a divindade é pura e boa, se Jesus é Deus de fato e eles criam nisso, ele não poderia ter matéria. E pregavam uma série de absurdos. E esses grupos, esses pregadores itinerantes passavam por várias regiões, inclusive pela Galácia. E então, ao saber, Paulo, que as igrejas na Galácia haviam recebido uma série de desinformações a respeito da salvação, ele escreve essa epístola. E essa é uma das epístolas mais duras dele. Em várias outras, nós o encontramos saudando com muita alegria, falando do seu amor, falando da lembrança boa que ele tinha a respeito daqueles irmãos, os santos, tal e tal. Aqui não. Aqui ele dá um oi e já entra com os dois pés no peito deles. Eu me assusto que vocês saíram tão depressa do Evangelho que lhes foi pregado para um outro Evangelho que não é outro. Porque até mesmo se eu tivesse vindo e pregado algo além do que preguei ou se um anjo do céu tivesse descido e pregado, vocês deveriam considerar-nos o quê? Anátema. Anátema é uma palavra grega e existem muitos significados para essa palavra. O campo semântico dela é imenso, mas a ideia é me considerem ou considerem esse suposto anjo cortado para sempre da graça de Deus. Não só maldito no sentido de amaldiçoado e condenado, mas literalmente cortado e para sempre impossibilitado de receber qualquer graça ou favor da parte de Deus. ou seja, aquele que acrescenta algo ao Evangelho, que acrescenta algo à palavra, que acrescenta algo ao verbo que deve ser central e único na nossa vida, estão debaixo de maldição. Porque o Senhor não permite que nada fique na nossa conta, que nada seja acrescido à obra única e exclusiva do Seu Filho. O mérito é todo dEle, a glória é toda dEle. tudo é para Ele, por meio dEle e dEle, como o próprio Paulo escreveu no final do capítulo 11 de Romanos. Portanto, a Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém? Nós não temos participação alguma, senão, quando o Espírito abre os nossos olhos e toca no nosso coração, abrirmos as mãos vazias, sem que nada tenhamos a oferecer, a não ser o nosso arrependimento. E a nossa fé que Ele levou sobre si a nossa culpa e as nossas transgressões. E dependendo única e exclusivamente dEle, de Cristo Jesus, crendo que por causa dEle entraremos na morada eterna, somos salvos pela fé. Porque, como nós conhecemos, o Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu único Filho para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna e não pereça jamais. Portanto, é necessário apenas crer e não acrescer a fé ao Evangelho, ao genuíno leite espiritual, quaisquer coisas que possam dividir o mérito. Dizer que, em parte, foi pelo que Cristo fez, mas, em parte, tem algo que eu fiz também. Portanto, que toda honra e toda glória seja dada 90% para Ele e 10% para mim. Quando eu chegar lá, eu vou olhar para trás e vão me lembrar, não, eu estou aqui porque eu fiz, porque eu decidi, porque eu isso, eu aquilo. O meu vizinho, o meu parente, o meu pai, a minha esposa, eles não estão aqui porque eles não isso, eles não aquilo. Se há e há, sim, culpa em nós e responsabilidade que pese sobre nós, é impossível que nós saíamos ou nos desprendemos dessa condenação e dessa situação sem a intervenção do Espírito Santo na nossa vida. Como o próprio Cristo disse, quando o Espírito viesse, Ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É graças a uma ação do Espírito que você um dia foi convencido de que o Filho de Deus deu a vida dele por você e levou sobre si os seus pecados e a sua culpa. É por causa da ação do Espírito na sua vida e isso a gente não percebe na hora. E às vezes nos primeiros anos da nossa fé cristã nós tendemos a entender um pouco mal isso. Até que com o crescimento e o amadurecimento na fé e na palavra nós concluímos que de fato não fosse a bondade dele, não fosse o amor dele derramado em nossos corações. Jamais viríamos a ele. Pois Paulo prega tudo isso aos gálatas e quando chegam outros pregadores pouco tempo após Paulo ter saído dali eles começam a se questionar será que nós não precisamos nos circuncidar não? Vou fazer uma reunião aqui especial só com os meninos da igreja, os homens, os rapazes da igreja, dos mais novinhos aos mais senhores, todos, os mais idosos. A gente vai circuncidar todo mundo. Já pensou um negócio desse? Era isso que havia, estava a ser pregado ali. Além disso, o culto, tudo bem, a gente pode manter no domingo porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana e desde então este é chamado pelos cristãos no Novo Testamento de o dia do Senhor que pelo judaísmo até então era o último dia da semana, o sétimo dia da semana, o dia do descanso, do shabat. Mas agora não, mas a gente tem que manter o shabat também, a gente tem que manter um dia, um sábado a gente não pode fazer nada, do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado, se queremos ser salvos, Deus mandou isso. Havia uma confusão com relação ao papel da lei e sobre o papel da lei, o apóstolo Paulo aqui começa já a apresentar a sua defesa do Evangelho aos gálatas, não só demonstrando-se assustado com a rapidez em que eles deixaram a pureza do leite para abraçarem outras coisas que a ele foram acrescidos, mas ele começa a defender a si mesmo também. É curioso que já no primeiro capítulo o apóstolo Paulo dá as credenciais do seu apostolado, talvez porque aqueles que passaram por ali questionaram a autoridade de Paulo, questionaram a mensagem de Paulo, a pureza e simplicidade da mensagem de Paulo e que não era só aquilo, não era só isso, não era só o verbo, não era só o Evangelho, ele então defende o seu, primeiro ele fala como ele se tornou apóstolo, que é quando ele fala dessa viagem à Arábia, depois ele foi conhecer a Cefas, a Pedro, aos apóstolos e etc. Depois ele fala sobre a diferença do seu apostolado diante do apostolado dos apóstolos em Jerusalém, de que aqueles receberam um chamado para os da circuncisão, ou seja, para os judeus, e ele para os da incircuncisão, ou seja, os gentios, todos nós, e ele vai dizer então que o seu ministério foi chancelado pelos apóstolos em Jerusalém e ele parte com algumas recomendações e essas, ele menciona inclusive aqui o primeiro concílio que aconteceu na história da igreja, que é o concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, no qual algumas recomendações foram dadas a ele e a outros que com ele estavam, a respeito de como eles deveriam agir diante de igrejas no mundo gentil, no mundo estrangeiro, no qual judeus ali estivessem e de que deveria por respeito a eles cuidar com relação à alimentação e algumas outras coisas, relacionadas ao judaísmo, mas por respeito, não como regra a ser obedecida por todo canto. Isso foi claramente explicado, o apóstolo Paulo volta à Antioquia, onde ele era com Barnabé pastor à época e a partir dali fica muito claro o seu ministério como pregador ou missionário ou apóstolo para os gentios enquanto aqueles outros para os judeus. Ele inclusive menciona a supremacia da palavra de Deus, do verbo eterno e do glorioso evangelho sobre a lei que até então vigia para conduzir as pessoas ao Messias, contando a famosa história da repreensão de Pedro. Os irmãos lembram? Dele comendo com os gentios, ele cita isso para os gálatas e é surpreendente essa história, não é? Por que ele foi contar essa história? A gente não precisava saber dessas briguinhas, dessas tretas, desses rolos que aconteceram, mas eles estavam todos ali, Barnabé estava comendo, Pedro estava comendo, tinha alguns judeus, todos, imagina um monte de pastores na sua casa, está na sua casa o Pedro, Barnabé, o Paulo, está todo mundo almoçando com você. De repente, soube-se que chegaram lá de Jerusalém alguns homens que o Tiago, apóstolo e pastor na cidade de Jerusalém mandou, e quando eles chegam, quando eles chegam naquela casa onde o Pedro, o Barnabé, o Paulo e outros estão almoçando, o Pedro levanta e para de comer, fazendo de conta que ele não estava comendo aquela comida que ele estava comendo, e o Barnabé estava comendo também, e não podia comer aquela comida na lei de Moisés, e os judeus não comem não só pela lei, mas pela tradição também. E o apóstolo Paulo acha aquilo tudo incrível, incrível, como é que você, como judeu, quer que eles vivam como judeus, se sem estar nenhum judeu você vive como gentil? E Paulo chama isso de hipocrisia, e ele repreende Pedro, e repreende, inclusive, Barnabé, que ele diz que ele se surpreendeu que o próprio Barnabé agiu nessa dissimulação hipócrita. Por que que Paulo conta essa história? Não é para se vangloriar ou se mostrar mais do que Pedro e Barnabé ou outros, mas para mostrar que o Evangelho nos traz para um Estado, para uma condição em que nós concluímos que tudo aquilo que fazíamos, fôssemos nós judeus da antiga aliança, não tem mais o seu papel agora. e depois Paulo vai deixar mais claro dizendo, não é que elas nunca tiveram o seu papel, não é que elas são inúteis, não é que elas devam ser jogadas fora, mas elas caducaram, elas encerraram, porque elas nos conduziram para aquilo ou aquele que é a perfeição, aquele que é o perfeito. A lei nos conduziu a Cristo, e esse é um tema de Paulo em várias epístolas dele, ensinando que a lei tem o seu papel, os romanos falam isso de uma maneira muito especial, de nos conduzir, de nos mostrar quem nós somos inclusive, porque é impossível obedecer toda a lei, ninguém jamais foi e nem será salvo por obedecer as obras, a lei, realizando obras e agindo na sua própria carne, ninguém, mas ela tem um papel, porque lendo e ouvindo acerca da lei, eu sei que a mentira que eu conto ofende a Deus, me separa dele e espiritualmente me mata e pode me levar para sempre, para o inferno, não só pelo pecado, mas pela própria condenação, a lei também me mostra que adultério é pecado, me mostra que ganância é pecado, me mostra que não guardar um dia da semana para adorar o Senhor é pecado, me mostra que eu não devo ter outros deuses diante de mim, que eu não posso fazer imagens de escultura e me prostrar diante delas para adorá-las como se fossem deuses, a lei me mostra que eu não posso dar falso testemunho, a lei me mostra que eu devo amar, isso não está nos Dez Mandamentos, mas está em Levítico e também em Deuteronômio, que eu devo amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo, a lei portanto me ensina muita coisa que eu não consigo fazer e nas quais, nas leis, eu costumeiramente tropeço e Jesus quando vem ele deixa claro que ele não anula a lei, ele cumpre a lei e ela permanece porque é por meio dela que nós concluímos quem somos ou seja, somos pecadores e nos mostra quem Cristo é e o que ele fez por nós e a consciência de quem você e eu somos e a consciência de quem o nosso Salvador é e por que ele veio para ser condenado em nosso lugar e carregar sobre si os nossos pecados a consciência de tudo isso nos apresentado apresentada no Evangelho que é essa mensagem de que ele tomou sobre si tudo que era nosso para nos dar aquilo que é dele nessa troca gloriosa em que a justiça perfeição vida santidade etc herança dele venha venham sobre nós hoje somos santos justos perdoados amados e co-herdeiros com ele porque ele derramou tudo isso e nos deu tudo isso e ao mesmo tempo em que ele nos dá nós entregamos a ele a nossa culpa os nossos pecados a nossa sujeira a nossa própria maldição e ele no madeiro ele na cruz é amaldiçoado em nosso lugar é condenado em nosso lugar portanto isso é o evangelho de nosso senhor e salvador Jesus Cristo e nós não podemos nos afastar disso por um segundo sequer por um milímetro sequer caso queiramos ser salvos pela graça por meio da fé no evangelho de nosso senhor e salvador Jesus Cristo estão anuladas todas as obras que possamos fazer isso não significa que você não deve fazer o bem para ninguém pelo contrário você deve e ele explicita isso em sua epístola aos Efésios no capítulo 2 a partir do versículo 8 os irmãos lembram pela graça sois salvos por meio da fé isso não vem de vós é um dom de Deus não vem pelas obras para que ninguém se glorie porque somos feitura dele criados de antemão para as boas obras nós somos criados para as boas obras quando você e eu fazemos uma boa ação a gente não fez nada mais do que a nossa exato obrigação não é Deus batendo é como se Deus batesse palma para uma oliveira e de repente nasceu ali a azeitona parabéns pela azeitona não o creme você é para fazer azeitona Deus criou a macieira e aí quando nasce uma laranja da macieira ele bate não ele criou a macieira e ela nos dá o fruto e nós nos alimentamos do fruto dela Deus nos criou para fazermos o bem nós fomos criados a imagem e semelhança dele e Deus faz Deus é benigno Deus é amor quando fazemos o bem ou amamos nós não estamos com isso fazendo algo como se depositássemos na nossa conta no céu alguma coisa que pudesse nos render algo no futuro não nós estamos fazendo é fruto do que nós fomos criados para ser e fazer e o problema é que o pecado tem nos afastado e tem nos impedido de fazer aquilo que fomos criados para fazer e nós nem mesmo damos à nossa alma aquilo que a nossa alma foi criada para receber hoje em dia nós somos como eles eram também e a razão pela qual ele escreve esse capítulo 3 chamando os gálatas de insensatos de loucos de pessoas que não pensam e que aparentemente no versículo 1 ele diz que elas estão enfeitiçadas enfeitiçadas porque nós agimos costumeiramente pela curiosidade o apóstolo Paulo vem e apresenta o evangelho e coloca a palavra no centro irmãos eu falo da palavra aqui mas nós precisamos lembrar daquilo que era a palavra para o apóstolo João no seu evangelho o seu evangelho inicia-se falando da palavra no princípio era a palavra o verbo pelo verbo aconteceu isso e aquilo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e o verbo isso e o verbo aquilo a palavra e no verso 14 ele diz que um dia o verbo se fez carne e habitou entre nós portanto quando eu falo daqui de palavra eu não estou falando de um livro eu estou falando de uma pessoa o que você e eu temos nas mãos essa manhã não é mais um livro que pode ser encontrado numa feira do livro numa biblioteca etc mas o que nós temos nas mãos é uma pessoa a própria pessoa revelou estas palavras que estão inspiradamente registradas neste livro ou nestes 66 livros que você carrega na mão que nós chamamos de Bíblia Sagrada mas não é somente um livro um registro escrito mas uma pessoa que se revela através dele para você e para mim este verbo que é uma pessoa deve ser o centro da nossa vida é por meio dele ou dela que nós guiamos a nossa família que nós tomamos as nossas decisões que nós concluímos certas coisas durante os nossos estudos pessoais é por meio deste mapa ou desse instrutor desse guia desse mestre esse Ravi esse Rabino esse mestre que vai à frente e a gente segue ele se ele para a gente para se ele vira para a direita a gente vira pela direita se alguém pergunta alguma coisa a gente presta muita atenção porque se alguém perguntar para a gente a gente vai falar o que ele fala a gente vai para onde ele vai a gente dorme onde ele dorme a gente a gente não tem mais vida e que morte gloriosa é essa que o apóstolo Paulo chama de lucro mas o lucro seria o fim dessa existência para nós aqui a morte dessa carne mas na mente do apóstolo Paulo ele já era um homem morto porque ele já havia sido crucificado ele já não existia mais vocês lembram dele escrevendo isso inclusive aqui para os gálatas no final do capítulo 2 eu não existo mais Cristo é quem vive em mim ou seja não existe mais você ou eu por isso os gálatas são tão insensatos eles acham achavam que eles tinham vida ainda o meu sonho o meu futuro o meu plano de carreira as coisas que eu faço para ajudar as pessoas a minha vida a minha decisão o meu destino não o cristão não possui mais meu minha mais nada o cristão não existe mais o cristão morreu você é uma pessoa morta aos olhos de Deus e graças a Deus se você for uma pessoa morta porque isso significa que Cristo vive em você eu costumo dizer que eu morria há quase 30 anos atrás vocês estão olhando uma pessoa que morreu há quase 30 anos faz quanto tempo que você morreu? você lembra mais ou menos de quando você morreu? você morreu? você foi crucificado com Cristo daí você não vive mais mas Cristo vive em você? portanto quando você diz algo você pensa em Cristo porque você entende que aí dentro vive Ele Ele ama você aí Ele consola você aí Ele te lembra das palavras dEle aí por meio da presença do Espírito dEle que está em você em mim em sua igreja é pelo Filho de Deus que a nossa vida é guiada e o Filho de Deus é chamado nas Escrituras de Verbo Eterno Verbo palavra por isso a palavra precisa ser central o Verbo precisa estar no centro no trono da sua e da minha vida e por Ele pelo Verbo é que a nossa vida deve ser guiada jamais devemos nos escorar sobre as nossas obras ou sobre a nossa carne daí então Ele dizia no início do capítulo 3 o texto que que lemos há pouco não é? quero apenas saber isso vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé ou pela palavra que foi pregada a vocês pelo Evangelho que foi anunciado de que maneira o Espírito veio sobre vocês e vocês se tornaram co-herdeiros com Jesus se tornaram filhos de Deus herdeiros das coisas eternas justificados por meio da fé em Cristo e agora tem paz com Deus como é que tudo isso aconteceu? foi pelas obras da lei? foi por obedecer alguma coisa? foi por fazer o bem em alguém? foi por se circuncidar? foi por deixar de comer porco? ou camarão? ou peixe com couro? tudo isso era proibido gafanhoto? ou outras coisas por quê? não foi por nada disso e nem jamais será porque aquilo que o Evangelho nos ensina é que o Espírito nos é dado pela graça de Deus a fé ela não está em nós a fé não está em vocês não estava em vocês a fé veio e veio pelo ouvir da pregação da palavra de Cristo mas veio de onde? ora veio daquele que é o autor e o consumador da nossa o quê? fé não somos nós os autores daquilo que cremos da nossa fé não foi você que criou essa certeza essa convicção que hoje você tem isso veio de fora de você essa fé ela é alienígena ela é extramundo ela é de fora ela não é de dentro ela veio do autor e consumador dela e de que maneira ela veio? Paulo prega isso isso quem diz sobre o autor consumador é o autor de Hebreus no capítulo 12 mas Paulo em Romanos 10 fala que ela vem essa fé que vem do autor quando nós ouvimos a pregação da palavra de Cristo desde o início da sua nova vida com Deus a palavra esteve no centro porque ao ser pregada lida cantada e ouvida por você e por mim ele fala isso aos Efésios no capítulo 1 no versículo 13 quando nós cremos no evangelho da nossa salvação na palavra de Cristo nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa o qual é o penhor a garantia que pesa e que permanece conosco portanto desde o início o Espírito age nos regenerando e nos abrindo os olhos para que possamos ver quem somos e arrependido confessarmos nossos pecados e crermos em quem o nosso Salvador é e nos entregarmos a Ele e confiarmos de que é por meio dEle para Ele para a glória dEle e dEle tudo aquilo que envolve a nossa salvação por isso no verso 3 de Galatas 3 Paulo faz uma segunda pergunta será que vocês são tão insensatos que tendo começado no Espírito por meio da ação do Espírito agora querem se aperfeiçoar na carne Cristo não é suficiente a palavra não é central única e suficiente o genuíno leite espiritual que lhes foi pregado não é suficiente é necessário colocar no leite achocolatado Nescau como é que chama tem Nescau aqui Nesquique achocolatado é suficiente você precisa para que o leite fique mais gostoso fica mais apetecível porque só leite só o Evangelho é tão pouco mas se eu colocar achocolatado joga uma bola de sorvete faça um milkshake aí o Evangelho vai ficar bom sabe você começa a misturar com o genuíno leite outras coisas porque você e eu desconfiamos que ele pode ficar mais palatável para as pessoas estranhas elas vão ouvir das promessas da vitória da prosperidade da cura da liço daquilo que Deus pode ou não nos dar mas essas coisas são acrescidas e colocadas e não só os benefícios mas inclusive aquilo que você tem que fazer também porque também depende de você e Paulo está dizendo é só Pedro também fala é só o leite é só a palavra é só pelo verbo eterno que um dia se fez carne e habitou entre nós e após fazer essas duas perguntas do verso 2 e 3 ele fala do sofrimento que os cristãos passaram sendo perseguidos por causa da sua fé como ele mesmo preso escreve e também foi perseguido mas ele começa a dar o exemplo do próprio Abraão e ele questiona aqueles gentios que não eram judeus a respeito de um judeu que não foi salvo pelas obras ele até lembra as leis que nos ensinam quais obras devemos fazer foram dadas mais de 430 anos depois de Abraão ter morrido foi um pouco mais do que isso inclusive mas mais de 400 anos depois e antes disso Abraão foi salvo foi salvo pelo que? se a lei não existia ainda e ele disse que Abraão foi salvo porque ele creu no evangelho que lhe foi anunciado a gente pode até imaginar e pensar um pouquinho sobre isso mas ele disse que por causa da sua fé a justiça lhe foi imposta ou seja ele se tornou uma pessoa justificada perdoada absolvida essa é a ideia de justificação absolvição eu era culpado me apresentaria diante do tribunal seria condenado mas aí agora diante do juiz ele diz não você não deve nada você está absolvido bate o martelinho e diz pode ir para casa mas como alguém pode dizer o acusador ele fez isso fez aquilo e aí aparece alguém e diz não mas eu vou ser punido no lugar dele ele está absolvido o meu filho foi punido e será enfim viveria ou viveu no caso de Jesus não é a condenação que esta pessoa deveria viver essa troca gloriosa e ele diz que Abraão foi salvo porque creu e por isso Abraão é chamado de o pai das obras o pai da obediência a lei Abraão é o pai da fé ele creu e inclusive Paulo vai dizer aqui que nós somos também filhos de Abraão por causa dessa fé que temos não como descendência judaica mas pela fé que hoje temos no nosso coração como ele também teve inclusive lembrando das palavras do Senhor em Gênesis capítulo 12 onde Deus diz a Abraão que em ti serão abençoadas todas as famílias da terra ou seja por meio de um descendente de Abraão viria a bênção sobre todas as famílias da terra e Abraão teve Isaac Isaac teve Jacó Jacó teve Judá Judá teve Davi Davi teve Jesus e Jesus é essa bênção para todas as famílias da terra nós somos abençoados por meio da fé que Abraão teve por meio da semente de Abraão que traz essa bênção até os confins da terra e também somos filhos de Abraão nas palavras de Paulo aqui porque abraçamos ao nosso Deus como ele abraçou e ele abraçou deixando tudo deixando vida deixando terra deixando tudo crendo naquele que lhe chamou essa é a morte essa é a crucificação essa é a nova vida é a substituição daquele coração de pedra que possuíamos para o coração de carne que agora possuímos e que nos foi dado pelo próprio Deus a palavra precisa estar no centro o evangelho precisa estar no centro porque senão nós acreditaremos que é por causa de nós também e essa auto glória essa van glória ela nos afasta de Deus e nos coloca numa condição de dúvida será que um dia fomos salvos de verdade será que você um dia conheceu a graça de Deus e o amor dele foi derramado sobre o seu coração para que você entendesse que você hoje é perdoado será que de fato você conheceu a Cristo para que conhecendo a ele você acreditasse que não há nada em você que tudo é dele para ele por meio dele porque se ainda resta em você ou em mim ou em qualquer pessoa qualquer desconfiança de que é por nossa causa isso é sinal de que o coração de pedra ainda está aqui e o senhor diz por meio do profeta Ezequiel eu tirarei de vós o vosso coração de pedra e eu colocarei em vós o coração de carne eu farei com que vocês andem no meu caminho eu Deus na primeira pessoa dizendo o que ele faria para que nós pudéssemos ser dele ou seja nós somos do senhor e tudo aquilo que fazemos que vivemos que falamos que estudamos que trabalhamos deve ser centrado no senhor Jesus sem ele a nossa vida está perdida você imagina se Abraão em algum momento tivesse deixado de confiar de repousar de se assegurar de que era o senhor quem faria tudo o que prometeu que faria na vida dele em nenhum momento ele duvidou e então ele vai adiante dizendo que a lei não invalida o evangelho ou a promessa o apóstolo Paulo aqui na Episcola aos Gálatas ele conclui o capítulo 3 falando isso de que a lei é como se fosse um tutor que nos conduz até Cristo e o glorioso evangelho e ele então exalta a nossa filiação pessoal a Deus nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus até hoje é assim aqui eu acredito que deve haver também na nossa igreja nós temos várias famílias que adotaram crianças e a adoção acontece como a adoção não acontece da criança escolhendo onde vai morar ou qual será o papai e a mamãe que vão cuidar daquela criança a adoção acontece quando um papai e uma mamãe decidem adotar alguma criança ou alguns irmãozinhos e essas crianças vêm e são adotadas por decisão dos papais mamães e que tem toda aquela burogracia o governo não sei como é o processo de adoção aqui em Portugal no Brasil é quase impossível você adotar uma criança é quase impossível o governo parece que faz de tudo para deixar essas crianças sem ninguém é muito triste existe acontece mas os pais tem que querer demais adotar um filho para poder conseguir é um processo muito difícil lá mas sempre parte dos pais para com os filhos foi o nosso nosso Deus disse que ele nos adotou e se ele nos adotou creia não foi você que o escolheu foi ele que escolheu você e eu creio que à medida que você e eu crescermos isso ficará tão mais claro para nós como fica mais e mais claro a visão de todas as coisas à medida que a luz do sol imponente abre os nossos olhos para ver tudo que está ao nosso redor quanto mais próximos do sol da justiça nós estamos quanto mais próximos da brilhante estrela da manhã e aqui eu falo de Jesus tá no novo testamento nós estamos essa estrela da manhã esse sol da justiça limpa os nossos olhos para que vejamos todas as coisas não só acerca dele e do mundo espiritual e material mas acerca de nós mesmos também então eu penso que a preocupação de Paulo para com os gálatas no final dessa epístola é a mesma preocupação que o senhor tem com você e comigo hoje também nós fomos chamados para a liberdade cristã nós fomos chamados para servir amar ler adorar testemunhar livremente porque é para a liberdade que Cristo nos libertou e nos chamou para que alegres e em paz com Deus tendo deixado o fardo que antes pesava sobre nós na cruz de Cristo Jesus que morreu para carregar as nossas dores e tudo mais nós possamos viver seguros de que ao final deste tempo das coisas passageiras nós entraremos no tempo das coisas definitivas onde ele mesmo nos receberá onde com ele pessoalmente nós viveremos os nossos olhos o contemplarão nós veremos ele como ele é como aqueles anjos que apareceram aos discípulos no caminho de Betânia quando Jesus várias semanas após a sua ressurreição ele ficou um tempão com o pessoal depois de ressurreto e eles estavam numa estradinha numa indibetana e Jesus começa a subir a ascender é a ascensão de Cristo e ele volta para a glória ele desaparece no meio das nuvens e os discípulos ficam olhando para aquilo provavelmente com a boca aberta e do nada aparece anjo do lado deles o que vocês estão fazendo olhando para cima vão e façam o que ele diz para vocês fazerem porque esse mesmo Cristo voltará da mesma maneira como vocês ouviram subir a gente não viu ele subir mas a gente vai ver ele voltar nós o veremos e tudo foi por causa dele tudo foi tudo é dele tudo é por meio dele que nós possamos dar a ele a glória hoje e para sempre amém vamos orar querido Deus e eterno Pai nós te louvamos por esse amor glorioso que com o qual fomos amados nós te louvamos por essa liberdade que hoje temos não estamos mais presos à culpa e ao pecado não estamos mais debaixo do domínio e da influência irresistível do diabo do inimigo das nossas almas e até mesmo os desejos da carne que ainda hoje permanecem hoje nós temos os desejos do espírito os frutos do espírito que por causa da presença do Senhor em nós nós somos lembrados sempre de sermos orientados por ele rejeitando todos aqueles desejos e obras da nossa carne e é graças a essa presença e a esse amor glorioso do Senhor em nós que nós por essa liberdade podemos resistir e dizer não a nossa carne e não somente aos desejos imundos ou mentirosos etc da nossa carne mas mesmo esses desejos sobre os quais o apóstolo Paulo trata nessa epístola que é sobre o nosso desejo de confiar na nossa carne para a nossa salvação naquilo que fazemos ou deixamos de fazer obrigado por nos lembrar por meio dessa pequenina epístola de que é graças ao verbo graças a palavra graças a pessoa bendita do nosso salvador o verbo que se fez carne que hoje podemos descansar neste glorioso amor obrigado por essa esperança obrigado por essa paz que ela possa nos guardar até o fim e que a gente possa ir até lá até aquele glorioso dia certos de que o Senhor que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus louvado seja o teu nome hoje e sempre Senhor no nome do teu filho oramos amém amém amém